Estamos fazendo um trabalho aqui para o Espaço IBM, aqui na Casa Cor. Você pode conferir nosso serviço de revestimento guardas nos banheiros aqui da IBM. Correria aqui da Casa Cor. Olha os banheiros aqui da IBM. Quando você vinha aqui na Casa Cor, em 2013, você dá uma olhada aqui. Esse é o nosso trabalho. Revestimento quartos aqui no banheiro da IBM. Olha o segundo banheiro. Este é o banheiro. Obrigado. E aí E aí E aí E aí